Abertura 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 Eu quero viver, eu quero me alimentar O homem não quer, não te alimentar melhor E o motivo do outro mundo já põe, é que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo do outro mundo já põe, é que o de cima sobe e o de baixo desce Poxi, poxi, pom-pom-pom Poxi, poxi, pom-pom-pom Poxi, poxi, pom-pom-pom Poxi, poxi, porm-pom-pom Poxi, porm-pom-pom Poxi, porm-pom-pom Analisando a trocafeira editária Quero me ligar nessa cintura, sou pecada Analisando essa cadeia de história Quero me ligar nessa cintura, sou pecada Cada vez que tá na fita, cada vez que tá na fita E o motivo todo mundo já põe até de cima Só que o de baixo desce E o motivo todo mundo já põe até de cima Só que o de baixo desce Mas eu só quero educar meus filhos Para a cidade, o povo e a dignidade Eu quero viver, quero me alimentar O povo quer um tempo, não dá nem pra tentar E o motivo todo mundo já põe até de cima Só que o de baixo desce E o motivo todo mundo já põe até de cima Só que o de baixo desce Bosh, bosh, bom, bom Bom, 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 bom